Bem, a cada dia a sustentabilidade impulsiona o desenvolvimento empreendedor para termos um ambiente favorável. Por isso, muitas empresas estão cada vez mais estimuladas a investir em mecanismos que, além de lucros financeiros, protegem o nosso meio ambiente. Elas são as empresas verdes. Então, já começa a pauta das reuniões sobre isso no planejamento estratégico na maioria das empresas, principalmente as que começam agora, ou aquelas que já estão consolidadas. E esse é o tema do nosso Doctem de hoje. Assista a essa reportagem especial com o Alex Benchimol. Desenvolvimento sustentável significa um crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e social. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja uma harmonização entre o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. São diversas empresas nos mais variados segmentos. São as conhecidas empresas verdes, que trabalham não somente visando lucro, mas também respeitando o meio ambiente, como é o caso do Boulevard Shopping. Inaugurado em junho de 2009, o Boulevard Shopping foi projetado para atender seu público com conforto e segurança. Localizado na Asa Norte, em área de fácil acesso, o shopping está próximo de setores movimentados de Brasília. Administrado pela Alliance Shopping Center, que é a maior desenvolvedora de shopping center do país, tem um dos portfólios mais jovens e modernos no mercado. O Boulevard Shopping se destaca pelo conjunto de mecanismos de manutenção sustentável. De acordo com o chefe operacional do shopping, Wagner Ramos, a sustentabilidade é um programa do grupo onde o Boulevard Brasília Shopping faz parte. Esta é uma linha mestra que anualmente nós perseguimos. Assim, todos os nossos funcionários, tanto do shopping quanto das lojas, são convocados anualmente para uma sala de aula, aonde o tema de sustentabilidade é extremamente debatido, é extremamente incentivado, procurando incontir a cada um deles uma participação a cada dia maior e melhor. Na área central do shopping, é o local onde é feita a separação dos resíduos gerados pela alimentação. Esses resíduos são levados para a coleta através de áreas especializadas. O Jaime, nosso funcionário que aqui está, passa com este container por cada uma das lojas aqui existentes e recolhe papelões, plásticos, latas, etc. E isto aqui vai para a área de reciclagem. Faz parte da limpeza do meu serviço, né? Isso é importante para nós todos, para estar limpando as lojas, que é o meu dever, né? Em média, segundo Wagner, são recolhidos em torno de 7 a 8 toneladas de papelão, sem falar em outros itens, como latas e garrafas plásticas. A triagem é o local para onde são encaminhados os resíduos da coleta seletiva. Este material, previamente separado e coletado, é dividido de acordo com a tipologia, para depois ser prensado e, posteriormente, comercializado para as indústrias recicladoras. Aqui na prensa, nós fazemos toda a triagem de material que futuramente será reciclado. Após o material passar pela triagem, ele é enfardado e nós temos aqui alguns exemplos de fardos prontos para serem enviados para reciclagem. Para dar um exemplo, a área de metais, onde as latinhas são prensadas e seguem para reciclagem. A seguir, a área de plásticos, com a mesma finalidade, são devidamente embalados e preparados para reciclagem. E a seguir, a área de vidros e de resíduos perigosos. Essa área de resíduos perigosos, através de uma empresa devidamente credenciada junto aos órgãos competentes, para fazer a coleta, a destinação e a destruição, por exemplo, de lâmpadas que têm problemas com o meio ambiente. Ou seja, fechamos um ciclo completo na área de sustentabilidade, aonde se inicia com um elemento humano devidamente educado até o aproveitamento total de todo e qualquer resíduo. Além disso, dentro do projeto de sustentabilidade, vale destacar o uso racional da água. O jardim, com mais de 6 mil metros quadrados, que circunda o shopping, recebe água de um poço artesiano autorizado pela DASA, que é liberada de forma racional em horários pré-elaborados. Essas nossas espécies, elas têm um poço devidamente homologado pela DASA para o uso racional dentro do jardim. Então, o nosso jardim é muito vistoso, muito belo e totalmente ecológico, totalmente sustentável. Legenda Adriana Zanotto